Música Aqui é pra você que adora lobo e ainda mais o lobo atômico Música Ele já chegou na sua fase adulta, isso mesmo Vou deixar o link aí na descrição do episódio 1 pra vocês entenderem melhor o que aconteceu Ele chegou na sua fase adulta e está muito feliz, pois ele acabou de encontrar uma nova namorada Eu vou contar essa novidade para os meus pais Vou dizer para eles que eu encontrei uma nova namorada Tenho certeza que eles irão ficar felizes, pois eles sempre quiseram que eu desse um netinho para eles Mas agora a primeira etapa está concluída com sucesso Encontrei uma nova namorada e olha como os meus pais estão Eles estão bem velhinhos, já estão de fios brancos, isso mesmo Os pelos deles estão brancos já Oi pai, mãe, cheguei! E eu tenho uma novidade para contar para vocês Eu estou de namorada e estou namorando e estou muito feliz Claro, sempre foi o meu sonho Agora que eu estou na minha fase adulta e outra Amanhã, bem cedo, eu vou Na verdade eu não vou perder tempo Eu vou agora mesmo buscar ela e trazer ela para apresentar para vocês, tá bom? Tá bom mãe, pai, eu não vejo a hora, vocês vão gostar muito da minha nova namorada Nossa filhão, isso mesmo Eu e a sua mamãe não está tendo mais condições de casar Estamos bem velhinhos Não conseguimos lutar por muito tempo Mas o importante é que você está namorando Só não demore de me dar um netinho, viu filhotão atômico? Eu quero muito ter um filhote seu, isso mesmo Na verdade eu quero um netinho seu, isso Nossa, vai lá, busque ela para apresentar para a gente Tenho certeza que a sua mãe vai ficar muito feliz também E olha quem está observando o lobo atômico Isso mesmo, o dragão negro Ele está observando e descobriu que o lobo atômico tem um grande poder E ele, esse dragão negro, ele suga os poderes das criaturas que são muito poderosas Isso mesmo, essa criatura é extra hoje Olha se não é o lobo atômico Ele é uma das criaturas mais poderosas E vai ser o maior prazer eu sugar Isso mesmo, ele ainda não me viu Vai ser o maior prazer eu sugar o poder dele Eu só vou guardar a primeira oportunidade Pois eu sou o dragão negro Então tudo bem, ficam aí Eu prometo que eu não irei demorar Vou buscar a minha linda amada loba Isso, vou buscar ela Para conhecer os meus pais Lobinha gatona Estou chegando Meu amor, você vai conhecer os meus pais Vou me aproximar Eu acho que chegou o momento Isso Olá, lobos imprestáveis Sei que vocês são os pais do lobo atômico Eu sou o dragão negro Já ouviu falar de mim? Pois é, cadê o filho de vocês? Eu quero sugar o poder dele Se vocês não sabem Eu sou a criatura Que toma os poderes das criaturas poderosas Saia daqui, por favor Nos deixe em paz Somos velhinhos E não temos capacidade de lutar Eu não vou falar onde o meu filho atômico está Vá embora Então vocês não vão falar, não é isso? Tome aqui Estão pegando fogo? Estão pegando fogo e estão morrendo? Ah, morreu Vocês estão pensando o que? Seus lobos inúteis Eu quero o lobo atômico E eu vou ficar aqui no aguardo dele Eu sei que uma hora ele vai aparecer Então eu vou ficar aqui aguardando o atômico voltar Infelizmente os pais do lobo atômico estão muito feridos Eu acho que eles acabaram morrendo Eu acho que eles acabaram morrendo Nos aguardando Eles querem muito conhecer você Venha meu amor E o lobo atômico ainda sem saber de nada Sem saber que os pais dele estão mortos Nossa Que cheiro estranho é esse? Pai! Mãe! Que que é isso? O que foi que aconteceu com os meus pais? Mãe! Vocês estão feridos demais Mas como assim? O que foi que aconteceu com vocês? Quem foi que machucou os meus pais? Meu amor Os meus pais parecem que estão mortos Quem foi que fez isso com os meus pais? Foi eu Lobo atômico O dragão negro Eu sou o dragão negro Foi eu que destruí os seus pais E eu estou à sua procura Pois o meu alvo maior é você O que? Dragão negro Mas o que você está fazendo aqui? Por que você fez isso com os meus pais? O seu alvo sou eu Os meus pais estavam bem velhinhos E olha o que você fez Eu não acredito Isso não vai ficar assim Isso não vai ficar assim Volte aqui seu dragão negro Não adianta Ai não Fogo não Ai Venha cá seu dragão negro Calma 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 Saia daqui Meu amor Não vai embora Eu vou conseguir derrotar esse dragão negro Ai Você matou os meus pais Não Isso não pode ficar assim Venha cá seu dragão negro Você está assim voando Venha me enfrentar Venha enfrentar o lobo atômico Venha Tome aqui Ai fogo não Fogo não Fogo não Tome aqui A minha namorado A minha namorada está desnorteada Desesperada Mas não fica assim não meu amor Eu sou forte o suficiente Cadê ele? Não Não sorte essa Essa fubaça preta É contra mim Minha bala muito Eu fico fraco Ele sabe As técnicas dos meus poderes Você quer tentar sugar os meus poderes Você não vai conseguir Seu lobo Lobo não Seu dragão Dragão Cara Dragão negro Deixa os meus pais Eu vou salvar os meus pais Sim Eu vou Ai Tome aqui Seu dragão negro Você é muito ousado Você não vale nada Não é à toa que você é negro Você não presta Ai Tome aqui Você é malvado Você não é do bem Você não é do bem Seu dragão negro Eu não vou deixar você escapar Tome aqui Ai Estou pegando fogo Não Estou pegando fogo Cara Não Tome aqui Ai Eu vou destruir ele Eu vou Espero que ele esteja ferindo Eu sei a minha habilidade Eu confio Tome aqui Sinto o meu poder Ai Eu vou destruir Eu vou destruir você Sim Eu vou conseguir Seu dragão negro Tome Nossa Você é bastante forte mesmo Eu vou acabar com você Você Matou os meus pais Eles estavam bem velhinhos Por que você fez isso? Tome aqui Não Não Meus pais Meus pais Ai Essa fumaça preta me Estraga com a minha vida Os meus poderes Os meus pais Não Eu prometo Pai e mãe Eu vou tentar ajudar vocês Mas vocês É bem velhinhos Eu acho que vocês não vão aguentar Vocês vão morrer Se já não estiverem mortos Se já não estiverem mortos Se vocês gostaram Se vocês gostaram realmente Se inscreva no canal Ativa o sininho Pois ele vai ter uma grande ajuda De uma criatura extraordinária E se vocês querem saber qual é essa Fiquem ligados nos vídeos Que saem aqui todos os dias No canal da LED Espero que vocês tenham gostado Até as próximas E beijos